Galera, vocês estão ligados que nós já fizemos alguns jogos aqui no canal, mas eles eram bem curtinhos e podiam ser zerados em menos de 2 minutos. Por isso, resolvi que queria fazer um jogo mais completo e que divertisse o pessoal por mais tempo. Então comecei a pensar em como que poderia ser esse nosso novo jogo e acabei me lembrando de um youtuber chamado Danny, que está desenvolvendo um jogo de parkour FPS. O jogo dele está ficando bem bonito e bem legal. Então, me basearam nesse conceito, resolvi que também criaria um jogo de parkour FPS, mas sem a parte das armas. O que faz com que ele meio que deixe de ser um jogo FPS e se torne uma espécie de FPP. Tendo em semente, comecei a trabalhar nele. A primeira coisa que fiz foi abrir a Unity e programar um controlador em primeira pessoa para o nosso personagem. Para esse jogo, eu queria que o personagem pudesse pular, deslizar e correr nas paredes. Então, já fui em busca de um tutorial que me ensinasse a criar um sistema desses. E no meio de um trilhão de tutoriais, acabei encontrando alguns bem legais e fui seguindo eles. Mas chegou uma hora que o código estava ficando muito confuso e em algumas partes ele simplesmente bugava e parava de funcionar do nada. Então, eu resolvi descartar todo o projeto e recomeçar do zero. Então, deletei tudo o que eu já tinha feito e procurei um novo tutorial. No caso, eu acabei encontrando esse tutorial aqui, do canal Ply, eu acho que é assim que se fala, e fui seguindo ele. E depois de um bom tempo, um, praticamente dois dias aí, eu consegui finalizar o sistema e implementar umas coisinhas a mais. E tendo a movimentação do jogador pronta, comecei a trabalhar nas fases do jogo. E a primeira fase que eu fiz foi uma fase de tutorial. No caso, galera, eu não curto muitos tutoriais longos e cheios de explicação, montrão de texto pra explicar como o jogo funciona. Então, eu quis fazer algo bem rápido e intuitivo. Por isso, montei uma fase 100% reta, onde você simplesmente vai andando pra frente, lendo as instruções que aparecem na tela e praticando o que acabou de aprender. Bem simples, isso demora menos de 30 segundos, então acho que o objetivo de ser simples e rápido foi cumprido. E no caso, eu também adicionei uma skybox laranjona pra deixar o jogo mais bonito e estiloso. E depois de muitos testes e alterações nessa primeira fase, galera, ela tava pronta. Agora, eu só precisava fazer todo o resto. Eu tinha decidido que o jogo teria umas 20 fases, então comecei a trabalhar nelas. E no caso, eu queria que as fases pudessem ser completadas em menos de um minuto. Já que é um jogo de parkour em primeira pessoa, então é um jogo mais pra você jogar, speedrunner e tals. Então eu queria que as fases fossem rápidas e que a dificuldade fosse aumentando aos pouquinhos. Então, eu colocava alguns pulos mais simples em umas fases, paredes mais compridas em outras, plataformas mais estreitas em outras das outras e por aí vai. Mas para não deixar o jogo muito repetitivo, também adicionei um jump pad, que te joga pra cima quando você encosta nele, e uma placa que te joga pra frente quando você passa por ela. Com isso, você tá andando e ela te joga correndo pra frente. E eu achei que isso ficou bem legal e adicionou um dinamismo a mais no jogo. E para que o jogo não ficasse um silêncio total igual estava até este momento, eu fui em busca de algumas músicas que combinassem com a atmosfera do jogo. E acabei pegando essas duas. E como eu disse, eu queria que as fases fossem bem rápidas. E desse jeito, o pessoal podia praticar bastante e fazer uma speedrun, que é quando você tenta passar das fases o mais rápido possível. Então, para que o pessoal pudesse fazer isso de boa, adicionei um cronômetro no jogo e uma tela de resultados, que mostra o seu tempo total do jogo e o seu tempo em cada uma das fases. E essa parte, galera, demorou um pouco mais do que eu esperava, né? Já que eu nunca tinha implementado um sistema desses antes. Mas o importante é que, graças a Deus, consegui fazer e funciona, que é uma beleza. E depois de criar o cronômetro, comecei a montar o menu do jogo. Que, embora ele estivesse funcionando, né? Embora ele fosse funcional, eu achei que ele estava sem muito charme, né? Era só uma tela com os botãozinhos e é isso aí. Então, eu resolvi dar uma repaginada nele e transformei o menu em um quarto, onde você pode andar livremente. E para iniciar o jogo, só precisa caminhar até o seu computador e iniciar ele. Eu acho que ficou um menu interativo bem da hora. Então, enquanto eu estava montando esse quarto, galera, para não deixar ele completamente vazio, né? Eu acabei adicionando uma estante para decorá-lo. Mas ela estava bem vazia e bem sem graça, então comecei a preenchê-la com alguns objetos. Enquanto eu fazia isso, pensei que seria bem legal se o jogo tivesse itens coletáveis, né? Um item para coletar em cada fase. Daí, o jogo começaria com a sua estante vazia, e sempre que você coletasse um item desses, ele ia direto para a sua prateleira. E desse jeito, conforme você fosse jogando, a sua prateleira ia ficando cada vez mais cheia. Então, eu achei a ideia bem da hora e comecei a implementar esse sistema. De início, ele estava bem confuso e bem grandinho, mas depois eu consegui simplificar e fazer com que funcionasse direitinho. Então, vai aqui uma dica, né? Se você estiver meio desanimado porque o seu código está meio confuso e maior do que você acha que ele deveria estar, fica tranquilo que no início é assim mesmo. Conforme a gente vai trabalhando nele, a gente vai encontrando maneiras mais otimizadas de escrever o código, o importante é fazer funcionar e depois dar uma otimizada. E tendo feito tudo isso, finalizei e testei todas as 15 fases do jogo. Que antes eram 20, mas achei que poderia ficar muito repetitivo, né? Eu já estava começando a ficar um pouco sem criatividade para fazer as outras fases. Então, eu fiz apenas 15 e depois fiz a primeira build do jogo. E foi aí que tudo deu errado. Literalmente. Infelizmente, galera, eu acabei não gravando essa parte do teste da build, mas basicamente o que aconteceu é que o jogo estava funcionando perfeitamente dentro da Unity, mas quando eu exportava ele, né? Quando eu criava o arquivo e executava o jogo, ele simplesmente bugava inteiramente. O que acontecia era que o personagem simplesmente não corria. Tipo, ele andava, mas tinha muita dificuldade em pular. Às vezes ele pulava, às vezes ele não pulava. E ele simplesmente se recusava a correr. Eu ficava apertando o shift o tempo inteiro e ele não corria uma única vez. E é claro que isso quebrava o jogo inteiro, já que esse aqui é um jogo de parkour, onde correr e pular é o que literalmente você mais faz o jogo inteiro. Então, eu comecei a revisar o código inteirinho para ver se tinha feito alguma besteira. E eu não encontrei nenhum erro, mas mesmo assim eu comecei a alterar o código, né? Para ver se resolvia, mudar a ordem dos comandos, mudar o comando, fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali. E nada resolvia. Então, comecei a fazer inúmeros testes, né? Com debug.log, colocar texto na tela para mostrar a velocidade que eu estava correndo, ver se eu estava no chão, papapá, papapá, papapá. Mas o resultado era sempre o mesmo. O jogo funcionava dentro da Unity, mas não fora dela. Até que, em um desses testes, galera, eu dupliquei a primeira fase para poder testar, né? Mexer nela sem acabar alterando o original. E ao exportar o jogo, ela funcionou direitinho. E eu fiquei sem entender nada. Tipo, a fase que eu dupliquei era uma cópia exata da outra. Então, por que essa duplicata funcionava no jogo final e a original não? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que, tipo, na fase original o personagem não conseguia pular e correr, mas na fase duplicada, que era idêntico ao original, o personagem conseguia pular e correr. Eu não tenho a menor ideia do que causava isso. Só sei que depois de muito tempo tentando achar uma solução, essa foi a única que funcionou. Literalmente. Eu fiquei em um dia, quase dois, tentando resolver isso. Essa foi a única que funcionou. Então, eu copiei o jogador da fase duplicada e fui colando ele, né? Ctrl-C, Ctrl-V, em todas as outras fases, galera. Essa, sem dúvida, é uma gambiarra. Nota 10. Funcionou direitinho. E, por fim, eu criei uma tela para que você pudesse ver quantos coletáveis você tinha pego até então no jogo e qual era o seu melhor tempo, caso você estivesse jogando no speedrun. E falando do speedrun, eu adicionei dois modos do jogo. O primeiro é o modo casual, onde você joga as fases na ordem que você quiser e sem pressa. Então, você pode jogar a fase 1 ou começar já pela última fase, ou pela 3, ou pela 11. Então, tem esse modo casual. E também temos o modo chamado speedrun, onde você joga com o cronômetro e vai do início ao fim, vendo em quanto tempo você consegue zerar o jogo. E, tendo feito tudo isso, galera, depois de zerar o jogo no modo casual e reservar no modo speedrun, e garantir que estava tudo funcionando direitinho, eu fui lá, exportei o jogo e publiquei na It.io, que é um site muito bom para publicar jogos indies. Lá você cria a sua conta de maneira gratuita, publica o seu jogo, né? Pode ser pago, pode ser gratuito, você faz tudo de graça. E eu não estou sendo pago para falar isso, eu realmente gosto do It.io. Então, eu publiquei lá. E, no caso, eu publiquei o jogo como download gratuito. Então, se você tiver afim de jogar, dá uma conferida. O link está aí na descrição e no comentário fixado. E lembrando, galera, que esse jogo é para o computador. Então, tem que jogar pelo computador, pelo Windows. E eu espero de verdade que vocês gostem dele, galera. Trabalhei com bastante carinho e fiquei muito feliz de conseguir finalizar. Porque, realmente, esse bug na hora de exportar estava me fazendo pensar que eu não ia conseguir finalizar o jogo. Eu estava começando a ficar doido. Então, galera, aqui também vai uma outra dica. Se vocês estão trabalhando em algum jogo, procure fazê-lo aos poucos, tá ligado? De pouquinho em pouquinho e utilizando os conhecimentos que você já tem. Se você quer fazer uma coisa específica e ainda não sabe, vai lá, dá uma procurada no tutorial, dá uma estudada. Mas procura fazer com o que você já tem, as ferramentas que você já tem. Porque, se você não fizer isso, o escopo do jogo, né? A ideia pode ficar gigantesca. Às vezes, a gente quer fazer o maior jogo do mundo. Só que, embora isso seja legal, Quando a ideia do jogo acaba indo muito além das nossas capacidades no momento, a gente acaba desanimando e desistindo e pensando, ah, desenvolvimento de jogos não é pra mim. Mas não é isso, não. É só uma questão de estudo e prática, galera. A gente começa fazendo jogos pequenininhos e tals. Que é por isso que aqui no canal a gente traz tanto tutorial simples E, aos poucos, vai andando e caminhando pra tutoriais mais complexos. Porque entender a base é essencial, galera. Então, procure montar algo simples que consigam levar até o final. E é isso aí, galera. Este aqui é o vídeo mostrando como foi que a gente criou o nosso jogo de parkour. Que eu esqueci de falar o nome, né? O jogo se chama Give Your Jumps, um jogo de parkour. No caso, o Give Your Jumps é uma expressão, né? Em inglês, que traduzindo seria dar os seus pulos, né? Seria uma maneira de encontrar um jeito de resolver as coisas. Então, o Give Your Jumps, um jogo de parkour, tá disponível, galera, de graça. Se quiser, baixa lá. E lembrando que, além dos cursos tutoriais gratuitos que temos aqui no canal, nós também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy. Que podem ficar tranquilos, por mais que eles sejam pagos. Eles são super acessíveis, galera. Dá pra pagar baratinho. E vira e mexe, rola promoção. Então, agradeço imensamente a todos vocês. Que compram esses cursos e ajudam o canal a continuar vivo, galera. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado do jogo. Se gostaram, deixe um gostei. Comente aí o que achou dele. Compartilha com seus amigos. E era isso. Até a próxima. E fui!